Falando agora há pouco também aqui nos bastidores, mas é legal a gente até compartilhar com você que está assistindo a gente aqui, a gente estava falando sobre as pesquisas, né, Mário, e justamente as pesquisas aí que mostraram uma diferença muito grande para o Bolsonaro. Para o Lula, não. Para o Lula teve aí, ficou naquilo que já se imaginava ter alguma diferença ou outra dentro da margem de erro, mas para o Bolsonaro, não. Eu coloquei hoje no BMC Market justamente uma teoria de que muita gente que não gosta do Lula e não gosta do PT acabou falando, não, eu vou votar no Bolsonaro para não ter o PT de volta. Essa seria uma teoria que até pode ganhar força aí pela questão das eleições por causa das pesquisas, porque se as pesquisas estiverem corretas, não estou aqui querendo discutir se elas estão erradas ou certas, não vem o caso, mas se elas estiverem realmente corretas, Bolsonaro cresceu muito então na eleição ontem, ou seja, muita gente acabou então votando para ele, querendo então que não entre o governo Lula. Exatamente. Você tem o... é uma confusão que muita gente faz, tá? O pessoal diz que o bolsonarismo é muito grande. Eu acho que metade das pessoas que votaram ontem no Bolsonaro são bolsonaristas, as outras são antipetistas. O antipetismo está muito forte, ele não é necessariamente bolsonarista, eu vou dar o exemplo do Paraná, onde o Sérgio Moro, que é um cara que é absolutamente persona não grata dos bolsonaristas, os bolsominions raiz, os bolsominions mais... que levam mais a sério, odeiam o Moro, não toleram esse cara, e ele foi eleito muito bem no Paraná, contrariando todas as pesquisas. Você teve ontem essa questão aí de pessoas que iam votar, acho que no Ciro, na Simone, que acabaram votando no Bolsonaro, previa-se aí uma diferença muito grande, o Bolsonaro acho que com... a rigor em média das pesquisas dizia que ele teria 35% dos votos. Ele mostrou muita força, o Lula mostrou sua força, o Luiz Inácio mostrou sua força, ele tem, principalmente ali no Nordeste, ele tem o espaço dele que é cativo, é um espaço que ele não tira mais. É engraçado porque ele conseguiu ocupar um espaço que era um daqueles antigos caciques do Nordeste, né? Antônio Carlos Magalhães, o Heráclito Fortes, lá do Piauí, aquelas Alves e uma outra dinastia lá do Rio Grande do Norte. Tinha aquele pessoal que era muito ligado ao PFL até final dos anos 90, ele conseguiu eliminar esse pessoal e hoje ele tem votações muito altas no Nordeste. Então ele mostrou que tem muita força política, mas o Bolsonaro surpreendeu muito, ele teve muito mais votos do que as pesquisas indicavam. E ele teve muita força, principalmente na eleição do Senado, onde ninguém esperava a eleição do astronauta. Segundo as pesquisas, o Márcio França estava mais que eleito. E o que a gente viu foi um negócio completamente diferente. O Bolsonaro fez um senador em Minas, que eu nunca tinha ouvido falar, o tal do Cleitinho fez um senador. Lá em Minas ele fez aquele menino super jovem lá, o Nicolas Ferreira. Tem 26 anos, né? Deputado mais votado na história do Brasil, 26 anos. Um cara totalmente bolsonarista até a medula. Os estados do Centro-Oeste, ele fez a Tereza Cristina. No Rio Grande do Sul, que o Mourão estava em dúvida, estava ali com um empate triplo entre Mourão, Anamélia e o Bigodão lá, o Olívio Dutra, o Mourão foi muito bem. Em Santa Catarina, o candidato bolsonarista ganhou também o Senado. Eu acho que no Mato Grosso também foi um candidato bolsonarista que ganhou o Senado. Então, Bolsonaro mostrou muita força nos seus estados, conseguindo cadeiras muito importantes no Senado, que as pesquisas não mostravam. Então, nós temos essa questão aí das pesquisas. E as pesquisas nos estados, me desculpem, mas os institutos têm que contratar outros estatísticos, buscar outra metodologia, reaprender, porque eles estão, naquele proverbial ditado, mais perdidos que cachorro de pobre em dia de mudança. Um negócio horroroso ali. São Paulo foi horroroso o que aconteceu das pesquisas. Rio Grande do Sul, mesma coisa. Outro caso muito forte. O Onyx Lorenzoni, no Rio Grande do Sul, sai despontando muito forte. O Eduardo Leite quase fica sem lugar no segundo turno, embora eu ache que no segundo turno o Eduardo Leite leva, porque os eleitores do PT não votarão nunca no Onyx. Então, vão acabar votando no Eduardo Leite.